Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é bom dia de diversão, há uma coisa especial para vocês que o nosso Instituto da Fátima está proporcionando. A primeira brincadeira é quem sabe canta, quem sabe é essa, é uma menina aqui, é uma menina aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.